Oi meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Daniela Lira e hoje eu tô aqui invadindo o canal da Isa pra poder divulgar o meu canal pra vocês. Faço vários vídeos de se arrem comigo, vlog, tem muita novidade vindo por aí também de receitinhas, vários vídeos legais também. Tenho vários sonhos, gente, e um deles é ter vocês aqui comigo. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer, eu creio. Então queria muito que vocês venhessem aqui visitar meu canal, conhecer, deixar o seu like. Um super beijo, gente, e muito obrigada, e até mais. Tchau! Tinha esquecido de um detalhe, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu canal, tá bom? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no meu canal e de me seguir no meu Instagram, que é arrobaizalanderline, lá eu mostro um pouco do meu dia a dia, tá certo? Eu quero muito que vocês vão lá me acompanhar por lá, que eu tô postando várias coisinhas pra vocês. Lá é mais atualizações. Então, meninas, eu vou deixar o link do canal dessa maravilhosa que iniciou o meu vídeo. Eu quero ver todas lá se inscrevendo no canal dela, indo acompanhar um pouquinho da vida dela, do dia a dia. Ela traz receita, vai vir muitas novidades com ela, tá certo? Então, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Não deixem de ir lá no canal dela, tá certo? Voltando ao assunto, né? Como vocês já estão vendo no título. Então, vamos papear um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. É isso, vem comigo e roda a vinheta. Gente, não vou enrolar muito, prometo. Gente, desculpa zoar do ventilador. Eu tentei colocar no baixinho, mas olha isso aqui, vocês estão vendo, né? Aqui em Natal tá muito quente. Bora lá, meus amores. Não vou enrolar muito, como vocês já viram no título. É uma coisa super rapidinho aqui, quero só conversar um pouquinho com vocês, pra vocês me entenderem e eu passar tudo o que eu quero falar pra vocês, tá certo? Primeiramente, me perdoem qualquer coisa, tá? Enfim, vamos voltar ao assunto. Gente, chegou o fim do meu relacionamento, tá certo? Não fique, a Isa tá mal, a Isa porque eu não estou. Estou numa fase minha bem. Eu nunca me imaginei, olha as mensagens, que eu estaria tão bem. Não vou expor ninguém, até porque a única pessoa pública sou eu. Ele não é uma pessoa pública. Eu que de atrevido, uma vez ou outra, às vezes até mesmo, sem ele querer aparecer, como vocês sempre pediam. Eu sempre falava, gente, ele não é meu dia aparecer, ele é de lua. Enfim. Então, ele não é uma pessoa pública, ele não é uma pessoa dessa internet. Então, não vou expor, enfim. Tipo, que, né, assim, chegou o fim do nosso relacionamento, eu vou dizer. Até porque não foi nada demais, tá? Mas de estar expondo, enfim. Porque ele não gosta, minha gente. Ele não é uma pessoa pública. Desse lado dele eu respeito, porque quando a pessoa não gosta de algo, a gente não quer, né? Gente, alguns dias atrás, eu vim analisando, desanalisando, não estava me sentindo bem com esse relacionamento que eu estava tendo. São, sim, vários momentos bons que, lógico, que a gente, sobre relacionamento, mostra todos os momentos bons. Perdão as mensagens, gente. Mas, às vezes, só sabem dois, dois quem passa, não é verdade? Então, o que eu quero falar para vocês, olha a minha câmera bugando, é que o fim do meu relacionamento chegou. Não significa que vai acabar meu canal, porque vocês sabem que eu trabalho aqui antes dele, antes de tudo isso. Olha o suor, vai ignorando tudo aí, gente. Tudo que está aí, vai ignorando, tá? Mensagem, suor. Vamos voltar assim, porque eu pergunto o assunto rápido. Enfim, estava chegando, eu não estava me sentindo bem nesse relacionamento. Eu sintei com ele, a gente conversou. Pediu um tempinho para mim, para me analisar. Então, o que eu quero falar para vocês é isso, meus amores. Não vai, acabou que eu... Não, não, vou continuar a minha rotina. Eu tenho minha casa, eu tenho minhas coisas, eu tenho meu trabalho. Preciso gravar minha rotina aqui para vocês. Meu dia a dia, como sempre, em normal, eu fiz, tá certo? Apenas é que o meu relacionamento com ele acabamos, tá? Parem de falar, ai, cadê fulano, ai, cadê ciclano. Vim gravar esse vídeo por conta disso. Algumas pessoas lá no meu Instagram já circularam, já sabiam ali do babado mais ou menos. Estavam ali procurando saber, então tá aqui. É isso, minha gente. Sentei com ele, convenci, pedi um tempinho para mim. Eu disse a ele que eu não estava muito bem nesse nosso relacionamento. Eu queria fazer algumas coisas, que eu estou no meu planejamento. Trabalhar bastante, tudo mais. Eu queria aquele tempo para mim, né? Certo? Não brigamos, não foi coisa assim de mil cabeças, de sete cabeças, nada demais. Mas, certo? Eu tenho que dar essa justificativa a vocês, devido que eu sou uma pessoa pública. Eu quis essa vida para mim, certo? Lógico que a gente não entra muito em detalhe. Eu acho que isso é todo mundo, né, minha gente? E quando eu pedi para vocês me apoiarem, no meu Instagram era isso, minha gente. Quando eu botei quase um mês atrás, não, acho que está com mais de mês. Gente, eu estou para tomar uma decisão, será que vocês me apoiam? Gente, porque eu quero acordar, trabalhar, ver meu canalzinho, arrumar minha casinha. Sempre fui independente, minha gente. Eu acho que, assim, né, se não for minha mãe ali, enfim, né? Que ainda até hoje, minha mãe de biológica, tá? Minha mãe de criação, não, que muita gente confunde. E meu irmão é uma das duas pessoas que ainda, posso dizer que dependem, mas sim, dependem de mim. Trabalho, tenho meu dinheirinho, pago meu aluguelzinho, arrumo minhas coisinhas. E eu queria um tempo mais para mim, gente, para me arrumar mais. Não que eu não fizesse com ele, mas, lógico, quando a gente é casada, as coisas são totalmente diferentes. Da gente só, não significa que eu quero ninguém, não significa que, ah, eu vou fazer isso. Não, tá? Pelo amor de Deus, não vá acelerando o processo, não. Brincadeira, minha gente. Mas é isso, meus amores. A gente não brigamos. Eu desejo muita felicidade a ele e muita boa sorte que ele consiga ser muito feliz. Ele merece. Ele é uma pessoa boa, de bom coração. Ele me fez muito feliz. Foi muito um momento bom. Eu tenho muito a agradecer a ele muitas coisas. Muitas coisas também deixou aquele velho trauma, né? Que, sim, temos. Não vou dizer, ah, não gosto mais dele, não sofri ou não sofro. Porque eu vou estar enganando a mim mesma, né, gente? Então, eu não sou assim. Sofro, estou sofrendo. Foi um fim do relacionamento de dois anos e três meses. Então, caralho, não, minha gente. Dói, machuca. Mas se for pra, sim, pra machucar de outra forma, eu prefiro que se machuque assim e que um dia passa, né, minha gente? Eu perdi a coisa... Uma das coisas mais preciosas da minha vida. E estou conseguindo... Que não é fácil, né? Mas estou conseguindo ir lidando com aquilo ali, com a perda. Tudo mais dirá sobre um relacionamento. Tudo no começo é fase. Tudo é difícil. Depois vai voltando ao normal, né? Mas é isso, minha gente. Vim dessa justificativa aqui pra vocês. Foi o fim do meu relacionamento. Foi bom enquanto durou. Desejo muita sorte pra ambas partes. Comprar a mim, comprar ela. Até pra vocês também, minha gente. Mas é isso. Eu espero que vocês... Conto muito, né? Que vocês me apoiem. Que vocês estejam sempre aqui comigo. Como nunca me abandonaram, né? Antes dele, eu já tinha minha vida aqui de redes sociais. Já trabalhava e tudo mais. Minha casa, minhas coisas. Está tudo do mesmo jeitinho. Eu vou continuar gravando minha rotininha. Tudo mais. Lá pra frente, eu vou apenas me organizar. Pra trocar de casa. Né, minha gente? Motiva, assim, de... Trocar de casa. Enfim. Lá pra frente, vocês vão saber mais coisas. Eu vou atualizando vocês. Não agora. Eu não vou sair nova a chama da minha casinha. Mas não vou voltar a morar com a manhinha. Vou logo atualizando vocês. Que muita... Ai, vai voltar pra... Não. Não me vejo mais morando com minha mãe. Minha fase de criancinha de morar com a mãe já passou. De adolescente. Já... Enfim. Eu quero morar na minha casa. Minha responsabilidade. Com meus dois filhos. Com meus dois cachorros. Meus gatos. Está tudo ótimo, minha gente. Está tudo bem. Entendeu? Então, não quero voltar a morar com a mãe. Que muita gente dizia. Ai, será que você vai voltar a morar com a sua mãe? Não. Mãe é ir lá só de visita. Ela vem só de... Beijo, mãe. É uma senhora. Mas estou brincando, minha gente. Mas porque quando a gente cresce. Toma de responsabilidade. A gente não quer voltar para as asinhas dos pais. Não é verdade? Espero que vocês me entendam. Sobre isso. Então, vou vendendo uma mora na minha casinha. Pagando meu aluguel. Fazendo minha feirinha. Pagando minha internet. Minhas responsabilidades que eu tinha com ele mesmo. Que eu tinha, né? Vai voltar a mesma coisa que eu tenho. Até porque, gente. De tudo. Em tudo. Era eu sozinha. Então, vai continuar sendo a mesma coisa. Eu sozinha. Para tudo. Para minhas pontinhas. E tudo mais. Então, minha gente. É isso. Meu relacionamento, como eu falei para vocês. Chegou ao fim. Mais uma vez dizendo. Vou dizer quantas vezes. Aquelas. Só queria vim dar essa satisfação a vocês. Para vocês não dizerem. Ah, ela não falou. Enfim. Olha aqui, minha gente. Só porque o ventilador está distante. Viu? Que é muito quente quando eu moro. E chegou o fim. Foi bom até enquanto durou. Desejo, como eu falei. Muito sorte para ambas partes, né? Minha gente. Que ele consiga ser feliz. E consiga realizar o caminho dele. Que eu quero tentar realizar o meu caminho. Lembrando. Não brigamos. Eu que pedi esse tempo para mim. Estava precisando. Estava tendo, assim. Coisas até mesmo com o meu próprio psicológico. Onde eu estava me ferindo com o meu próprio psicológico. Então, quando uma coisa não está religando ali tão bem. É bom a gente, às vezes, se afastar um pouquinho. Para nos... Como é que eu posso explicar, gente? Pensar. Nos, sabe? Estar ali naquele lugar. Refletir. E isso não durou para eu chegar nele. Sentar e pedir um tempo. Não durou um tempo, não. Porque foi o fim mesmo do relacionamento. Um tempo é quando... Só que dá um tempo e intenção de voltar, né? Eu acho que é assim. Não sei. Mas foi o fim do relacionamento, né? Mas, assim. O que eu quero falar para vocês é... Eu direi antes de tudo acontecer...